Olá gente, tudo bem? Hoje vim trazer um vídeo bem legal pra vocês com 10 sugestões de perfumes, né? Entre eles colônia ou de parfum nacionais pra você usar na virada do ano, tá bom? Eu peguei aqui, ó, que eu pretendo fazer pra vocês um vídeo mais especificado, assim, pra virada do ano, que é de noite, né? Uma coisa que, assim, dá pra gente usar um pouquinho mais naquele perfume um pouco mais forte e vou fazer um outro que é pra almoço. Eu posso dizer assim, pode ser o almoço do dia 1º ou qualquer almoço festivo aí que você vai se reencontrar, que seja um momento de comemoração, tá bom? O batom que eu tô usando é esse aqui da MAC, Ruby Roo, um vermelhão bem famoso. Inclusive, acabei de gravar pra vocês um Reels bem legal, comparando o Ruby Roo, que é um dos vermelhos mais famosos do mundo, tá? Se você ainda não conhece, depois vocês colocam no Google aí, vocês vão ver várias famosas usando e tal. Ele é um batom bem marcante. E eu encontrei um batom da Boticário bem parecido. Então, vou editar e vou postar lá no meu Insta pra vocês, que é arroba tamiris__cosméticos. Então, depois dei uma conferidinha lá. Gente, queria muito ter gravado um vídeo de perfumes, no modo geral, tanto pra Natal quanto pra Ano Novo. Mas, assim, foi bem corrida semana passada. E, enfim, não consegui trazer. Tem uma pipa ali, me distraiu aqui. Não consegui trazer, mas vim gravar aqui as sugestões, as 10 sugestões nacionais pro Ano Novo com muito carinho, tá bom? Vou pegando aqui em qualquer ordem. O que eu levei em consideração? Perfumes com cara de festa. Aquele perfume que você vai abraçar a pessoa, assim, você vai desejar Feliz Ano Novo. Ou então que você vai, que seja passar sozinha, enfim. Mas que seja aquele perfume festivo, sabe? Festa, comemoração, virada de ano, aquele momento de você desejar coisas boas, de agradecer, né? Então, é isso. Perfume festivo e que vá durar. Vamos supor que você vai num lugar que você vai ficar bastante tempo e tudo mais. Então, eu levei em consideração isso também. Não só a fragrância festiva, mas também a duração, o desempenho, tá bom? Vou começar com um que aqui eu com certeza usaria, com certeza eu iria considerar usar. Acho que ano passado eu quase usei ele, inclusive, que é o Una, tradicional da Natura. Eu, assim, que eu tenha conhecido, de espirrar em mim mesmo, só conheci o Una. Mas eu sei que tem vários outros Una muito famosos, muito queridos aí por vocês. Se vocês conheceram algum Una que você acha que combine com a virada do ano, que eu acho que vai ter também, me contem aqui, tá bom? Pra você que usa e tem essa experiência pessoal mesmo de indicar o Una. Tô falando do perfume e tirei ele da cena aqui, né? Mas o Una tradicional, eu acho que ele é floral frutal, não me lembro exatamente da família olfativa, mas ele tem um adocicado elegante, sinto também um frutado nele. Eu não lembro se ele tem um lado floral, mas eu acho que sim, tá? Se tiver, tipo, é uma nota, acho que não é a nota principal dele. Mas ele é muito festivo, gente, ele é muito elegante, sabe? Aquele perfume que você fala assim, nossa, que perfumaço que a pessoa tá usando, que você fica na dúvida se é um perfume nacional, se é um perfume importado, porque ele é muito gostoso. E eu trago ele porque, assim, pelo menos na minha pele ele fixa muito, gente. Esses dias tava mais friozinho e eu usei ele pra trabalhar. E eu fiquei sentindo ele, ele projetando por bastante tempo, então considerando aí o desempenho, pelo menos na minha pele, eu consigo recomendar pra vocês. O próximo que eu trago pra vocês, ó, é esse aqui da Mahogany, que é o Wild Rosé, que é inspirado no Idou, de Lancome. Inclusive eu usei o Lancome, né, o Idou, no Natal. Então, assim, é um perfume que ambos se parecem bastante e tudo mais, então recomendo bastante pra vocês. Ele não vai ter um desempenho tão alto quanto o Idou, tá? Mas em relação à fragrância aqui, ele... É só você aplicar um pouquinho mais que ele vai segurar, porque os perfumes da Mahogany, no modo geral, tem um desempenho muito bom. Vai depender bastante da quantidade de borrifadas. Ah, eu vou usar na virada do ano, então aplica um pouquinho mais. Ele é um frutado floral muito gostoso. Sabe, pra você que quer um perfume que seja marcante, mas que não seja muito invasivo, que não te incomode, sabe? Pra você ficar horas e horas com aquele perfume. É muito gostoso. Inclusive, sempre deixo o link aqui pra vocês, da lojinha do Chopida Liliane, que é a nossa parceira Mahogany. Ela vende também Jequiti, o Boticário, pra quem quiser comprar pela internet, comprar pela lojinha dela, vocês podem botar tudo lá e usar um frete só. Pagar um frete só, né? Vamos lá. Entrando agora... Entrando agora não, porque eu vou variando, tá? Mas nessa terceira... A minha terceira sugestão aqui é de Oboticário. Recomendo a vocês o Accords, tradicional de Oboticário. Assim, gente, ele pra mim, é um perfume que eu uso pra trabalhar, assim, porque eu gosto da fragrância. Então, acho que vai depender um pouco de vocês. Assim, ah, Tamiris, o meu Accords é meu... Sei lá, eu uso no dia a dia. Mas pra mim, eu ainda assim, acho que ele pode ser um perfume usado no dia a dia, mas também combina muito com a virada do ano, com essa noite mais festiva. Porque ele é um perfumão, ele é muito marcante, ele é único, sabe? A fragrância do Accords é única, é só dele, não tem nada igual. Ele é muito gostoso, ele é muito chique, sabe? Aquela pessoa... Imagina, assim, a cena de uma pessoa bem elegante, bem arrumada, que vai abraçar, vai desejar feliz ano novo pra outra pessoa, da sua família, um amigo, enfim, com quem a pessoa estiver passando a virada. Eu consigo imaginar a pessoa usando o Accords e sendo elogiada, por exemplo. Nossa, tá cheirosa, nossa, que perfume bom. Então, indico a vocês o Accords. Aqui de Eudora, gente, um que sem dúvida eu utilizaria, assim, que seria uma opção que eu consideraria usar na virada do ano, é o Eudora Roxo. Da Eudora eu só tenho dois, então esse aqui é o que eu recomendo, tá? Mas assim, o Eudora Roxo, ele é... Desalendo aquele inspirado no Coco Mademoiselle, da Chanel, eu acho, né? Eu realmente, quando eu fui viajar de férias, nas férias desse ano, eu experimentei e realmente parece muito, assim, muito mesmo. Não sei dizer a vocês, questão de notas, ah, essa aqui parece, essa não, mas no modo geral parece muito mesmo. Ele é muito festivo, eu usei no meu aniversário desse ano, inclusive. Então, assim, muito gostoso. O meu deu uma encorpada, porque quando eu abri ele, ele não era tão forte. Daí eu falei assim, caramba, mas é um gol de parfum, né? Precisava ser um pouquinho mais forte. Mas com o tempo, tô na dúvida se tá no foco aí, com o tempo ele foi encorpando, tá bom? Então, assim, é um perfume que ele tem um lado frutado, um lado floral mais suave. Não sei... Eu ia falar de... Enfim, eu ia falar de uma nota aqui, mas não tem nada a ver a nota que eu ia falar. E ele consegue ser, tipo, um delicado, mas não bobinho, sabe? É como se fosse... Não tem nada a ver com nota, tá? Não tô falando da fragrância em si. Mas que nem o Tio Antio Sexy, de Carolina Herrera, pra mim é uma fragrância delicada, só que com uma projeção monstruosa, assim, sabe? Aquele perfume que é delicado, ao mesmo tempo ele chega ali, ele toma conta do ambiente. Então, é uma fragrância suave, só que a projeção é alta. É mais ou menos o que eu sinto aqui no Eudora Roxo, tá? Não é um perfume invasivo, enjoativo, assim, só que ele tem uma presença legal, que ele fica ali no ambiente, que ele vai chegar chegando junto com você, mas sem incomodar, tá? Fica aí de dica, perfumaço mesmo, assim, pra vocês utilizarem. Seguindo aqui, gente, trago um da Natura que foi relançado, relançado não, que a Natura trouxe novamente faz pouco tempo, foi um perfume muito citado, e depois as pessoas reclamaram muito, porque ele acabou, pra muitas pessoas, infelizmente o ciclo abriu, já tava esgotado, enfim. Então, assim, eu tô trazendo, mas total respeito, tá, gente? Pra quem ainda não conseguiu o estoque, eu tô torcendo pra que a Natura volte o estoque dele, até porque tem clientes meus também, pela internet, né, que estão aguardando o retorno dele, então vocês já devem imaginar qual é, que é o Essencial Elixir, da Natura. É um perfume de 2017, tem resenha dele aqui no canal, inclusive comparo ele com o Idou, porque, na minha opinião, ele tem um pezinho, sim, no Idou, uma parte do desenvolvimento dele lembra bastante o Idou. E eu trouxe ele especialmente, assim, eu abri, então, assim, eu fui assistir, acho que, Jogo da Copa com ele, sabe? Então, pra mim, quando ele chegou, eu fiquei usando pra trazer resenha, fui trabalhar com ele e tudo mais, mas teve uma situação que me marcou muito. Na quinta-feira passada, foi a confraternização do meu trabalho, então, assim, a gente foi pra uma, tipo, uma pizzaria, assim, foi a equipe inteira, assim, juntando todos os turnos ali da escola onde eu trabalho, dá muito funcionário, e daí teve uma amiga minha que chegou, assim, né, com perfume, eu tava sentindo, que ela sentou na nossa mesa. Aí falei assim, por acaso, você tá usando o Essencial Elixir? Ela, sim, tô, sim, dá pra sentir. Eu falei, nossa, muito gente, ficava rodeando, assim, aquele cheiro na mesa, e foi um momento muito gostoso, numa confraternização bacana, a gente nunca tinha ido, assim, a equipe toda mesmo, escola toda, pra um local específico, a gente veio também, né, do meio que pós-pandemia, então, foi um momento muito gostoso, foi uma noite muito agradável mesmo, de um monte de gente comemorando, e o Essencial Elixir pra mim marcou, sabe? Foi a fragrância, uma das fragrâncias que eu mais senti naquele dia, e eu achei ele muito festivo, acho que super combinou com a ocasião, então, eu indico bastante a você, né, conseguir o acesso a ele e tudo mais, ou, de repente, tem a versão anterior. Gente, ele é muito festivo, muito gostoso. Ai, que delícia, gente, muito bom, usei ele esses dias, inclusive. Seguindo aqui, trago pra vocês um outro da Natura, que esse, eu fui gravar algum vídeo esses dias, acho que foi usadinhos a semana, eu senti assim, falei assim, nossa, com certeza, seria um dos perfumes que eu utilizaria também no Natal, no Novo. Gente, só deixando claro aqui, né, Natal, no Novo, uma vez ao ano, né, uma noite e uma noite. Então, ai, Tamir, você falou que você usaria tal perfume, mas você não usou. Gente, eu usaria, mas eu, às vezes, decido na hora mesmo, tá? Ai, quero esse. Na hora, eu vou lá e decido, mas eu já tenho em mente quais são as minhas opções, tá bom? Então, ó, um que eu usaria com certeza na virada do ano é o Luna Coragem, de repente, até pra inspirar a gente, né, quem já assistiu a resenha do Luna Coragem sabe que eu usei ele realmente numa situação que eu precisava ter muita coragem, eu acreditei nessa palavrinha que vem escrita aqui e fui, tomei banho desse perfume e fui, assim, não sei, é o poder do perfume, é o poder da palavra, é da gente acreditar, e pra mim funcionou essa nomenclatura dele aqui de Luna Coragem. Gente, ele é muito gostoso, muito festivo, ele é um perfume chique, elegante, ele consegue ser chique e versátil ao mesmo tempo, sabe? Eu sinto muito esse lado frutado dele, nem sei se tem fruta, mas ele tem aquela flor da proteia, né, que eu também não sei o cheiro, vocês sabem que minha linguagem não é técnica, eu não conheço quase nada de nota, eu tô conhecendo aos pouquinhos, né, eu tento trazer pra vocês aquilo que eu tenho acesso, mas é a flor da proteia, eu não sei como é que é o cheiro dela. Mas é um perfume muito elegante, feminino, sabe? Um pouco até sedutor, assim, nossa, ele é muito gostoso, gente, e tem um desempenho espetacular, então uma coisa que me marca muito nele é o desempenho que se você usar, ele não vai te abandonar, ele vai te acompanhar aí por bastante tempo. Olha o meu onde já tá aqui, gente. E foi lançado esse ano, né? Vamos lá, seguindo. O outro que eu trago pra vocês, às vezes eu acabo esquecendo de ver a etiquetinha, às vezes fica, não é por mal, às vezes fica guardadinho ali, tô até olhando pros meus decans, às vezes eu acabo não lendo a etiqueta e fica meio que escondidinho, né? Mas, ó, um que eu trago pra vocês é um decan que eu tenho, que é o Design Woman da Mahogne. Ele é inspirado no Olimpia ou Olimpéia. Gente, ele é muito festivo também, muito gostoso. Nossa, uma delícia. E tem um desempenho muito bom, tá? Como eu falei, os perfumes da Mahogne, mesmo que sejam ou de toalé, é assim, costumam ter um desempenho bem legal e esse aqui, se você optar por ele, ele não vai te abandonar, tá? Passa um pouquinho mais de borrifadas que ele vai te acompanhar a noite toda. Muito gostoso e é um super inspirado aí pra você ter como sugestão, né? Como opção se você gosta do Olimpia. Vamos lá, gente. Não é... Lembrando que não é em ordem de preferência, tá? Fui colocando aqui na ordem que eu fui selecionando ali mesmo. Eu parei, olhei os meus perfumes, fiquei analisando aí se vai, se não. Bom, um que eu trago pra vocês aqui, inclusive, acho que eu nem falei isso, né? Mas foi o perfume que eu usei no meu casamento. Eu e o Denis, nós só casamos no civil, nós temos religiões diferentes, enfim. Então, nós optamos por casar somente no civil. E o perfume que eu usei foi o Lily. Eu não tenho mais o frasco, inclusive, eu não sei o que eu fiz com o frasco. Será que eu doei o frasco do Lily? Faz um tempinho já que ele acabou. Nossa, agora eu fiquei na dúvida. Será que eu doei o meu frasco? Era o frasco de Fonfon. Ah, acho que... Lembrei. O meu Fonfon não tava funcionando muito, daí a gente conseguiu abrir. O Denis abriu a válvula dele, virou num outro frasquinho tipo desses, assim, de Decam. E daí, talvez, eu tenha jogado fora a embalagem do Lily, meio que de raiva, sabe? Tipo, ah, não funciona. Eu não colecionava perfume na época, tá bom? Mas, enfim, vamos lá. O Lily, gente, o Eau de Parfum, aqui eu tenho tanto o Splash quanto o Eau de Lily, mas, assim, o que eu vou indicar pra vocês é o Eau de Parfum. Essa minha versão aqui é de 10ml, é de um kit, tá bom? Mas se você tiver o frasco mais lindo ainda, se você tiver o frasco de 30ml ou de 75ml, gente, o Lily é perfeito. Ele é muito bom, ele é muito festivo. Nossa, é um perfume muito, 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 muito festivo. Ele é elegante, feminino, romântico. Nossa, ele tem cara de... Tia cheirosa. Sabe por quê? Eu tenho, né, as minhas tias são todas... Minha mãe é cheirosa, minhas tias são cheirosas, e uma tia minha usa muito o creme acetinato, o Lily. E, assim, eu consigo imaginar eu abraçando minha mãe e minhas tias. Passou uma moto aí. Tá passando ainda. Então, eu consigo imaginar minha mãe e minhas tias cheirosas, eu abraçando elas com esse cheiro, com esse perfume aqui. Gente, o Lily é perfeito, inclusive. Nas minhas férias, nós fomos pra Argentina e a gente foi no Tango. E, assim, a gente levou um look para o Tango, porque a noite mais chique que a gente iria ir, né, nas férias, era o tal do Tango, né? Então, eu lembro que eu deixei reservadinho o Lily pra passar nessa noite. Então, Lily, sem dúvida, é uma mega opção pra você utilizar na noite do Ano Novo. Seguindo aqui, vou encerrar com dois da Natura. Um que eu olhei e falei assim, nossa, mas ele combina tanto com o dia, ele combina tanto pra trabalhar, ele combina tanto com tudo, mas ele também combina com a virada de ano, tá? Eu sei que pode ser, de repente, simples pra alguns, mas pra mim, ele ainda, assim, é uma fragrância muito festiva, muito deliciosa, que é o essencial tradicional da Natura. Gente, o essencial, ele é perfeito, não sei nem o que dizer, assim, é um floral tão elegante também, tão feminino, gostoso, aquele perfume que se você quiser passar, assim, uma gama de hidratantes, de opções de hidratantes, você pode utilizar, porque ele não vai brigar com o seu hidratante. Ele, sabe, ele meio que conversa com os hidratantes. Ah, ele é muito bom, gente, o essencial, fácil de agradar, ele é elegante. Nossa, eu imagino muito, assim, uma pessoa usando na virada do ano. Só em relação ao essencial, ele tem um desempenho um pouquinho mais baixo, tá bom, nessa versão nova aqui, mas principalmente pra você que tem a versão antiga, pode se jogar aí, porque ele vai durar bastante. Eu, se fosse usar o essencial na versão nova, eu iria espirrar bastante, até mesmo levar na bolsa, tá? Só pra garantir que ele vai ficar, porque se passar pouquinho, ele não fica tanto. E o último que eu trago pra vocês, gente, não é uma linha, assim, elegante, dá o parfum, não sei o quê, mas a fragrância dele é, assim, de dar show de elegância, de festividade, que é o Biografia Encontros. Biografia Encontros foi amor à primeira vista. Quando eu senti ele, já gostei logo de cara, e olha que é difícil de eu gostar de um perfume, principalmente um perfume que, tipo assim, experimento, já gosto, é raro acontecer. Mas, gente, o Biografia Encontros é sensacional, de chique, de elegante também, pra você usar na virada do ano. Ele é um floral amadeirado. Eu não costumo gostar muito de perfume amadeirado, mas aqui é um amadeirado leve, elegante, que deixa ele mais bem construído, ele fica encorpado, ele fica perfumando você por bastante tempo. Então, assim, eu já contei inúmeros casos pra vocês de vezes que eu usei esse perfume de manhã, e quando era fim do dia, eu ainda tava sentindo ele, ele ainda tava meio que projetando cada vez que eu me mexia um pouquinho. Então, eu trago ele não só pela fragrância elegante e festiva, mas também pelo desempenho, tá? Gente, Biografia Encontros é perfeito, é muito bom. Inclusive, não sei em que ciclo vocês estão, mas no ciclo 20, eu acho que ele vem, não sei. Também não lembro se ele tá no site, mas, ó, assim que vocês encontrarem, pra quem gosta do Biografia Inspire e não gosta do Assinatura, por exemplo, que nem eu gosto do tradicional, do Inspire e do Encontros, eu não gosto muito do Assinatura, pra mim, assim, ainda não me identifiquei muito. Mas se você, assim como eu, gosta desses mais florais, um pouco mais leves, vale a pena conhecer, experimentar o Biografia Encontros, pode ser que você goste, tá bom? Ai, gente, que delícia. E é isso. Vou desejar aqui pra vocês, né, aproveitando o tema do vídeo, eu sei que não vai ser o último vídeo que eu vou postar antes da beirada do ano, mas, aproveito aqui pra agradecer, em primeiro lugar, primeiramente a Deus, sou devoto de Nossa Senhora, agradeço a Nossa Senhora, agradeço a tudo, tudo que eu conquistei durante esse ano, e agradeço muito a cada um de vocês que esteve aqui comigo em mais um ano, que você que é inscrito, você que ainda não é inscrito, te convida a se inscrever, muito obrigada mesmo por esse ano que a gente passou junto, espero ter te ajudado a enfrentar, de repente, um dia de dificuldade, te ajudado a te distrair, a te divertir um pouquinho nesse ano, e que 2023 seja um ano de muita paz, muita bênção, saúde, física, mental, que seja um ano muito produtivo, que vocês realizem sonhos, tá bom? Que você que de repente tem vontade de, ah, eu gosto de perfumaria, uma buzina pra estragar o meu clima de desejo, né? buzina não, não sei o que passou aí, mas que você que de repente tá aí com dúvida, se inicia um projeto, se inicia um canal no YouTube, vai lá, inicia, começa, porque cada um tem o seu jeito de falar, tem o seu brilho aqui, tá bom? É isso, até, não sei quantos que você vai me assistir, mas deixo aqui até 2023, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo, tchau,